Oi galera, tudo bom na área? Aqui é o Jusso Bizerro trazendo mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vou estar ensinando para vocês a como restaurar as configurações de fábrica para o Alcatel X4. Ele tem a tela de 3.5, o procedimento é bem simples, mas você terá que ter o mínimo de 50% da bateria dele, ok? Porque o procedimento para ele é bem demorado. Então vamos iniciar. Então a primeira coisa a se fazer é desligar o aparelho. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos segurar o botão volume mais e vamos dar um clique no botão de ligar o aparelho. Agora é só aguardar, pode tirar os botões. Tá, agora é bem fácil. Com a setinha volume para baixo, você vai vir até esse menu aqui ó. Pronto, selecionou. Você vai dar um clique com o botão ligar o telefone. Agora novamente com a setinha apontando para baixo, ou seja, volume para baixo. Você seleciona até essa última opção e dá um clique no botão ligar, desligar o aparelho. Agora é só esperar aparecer o último menu. Nesse último menu você vai dar um clique no botão que está, ok? É só dar um clique no botão ligar, desligar o aparelho. Agora é só aguardar o telefone iniciar, ok? Lembrando que essa tela vai ficar em volta de 30 minutos a 1 hora, ok? Então vamos aguardar. No final dela eu volto aí. Continuo com a gravação, beleza? Tinha aí galera, depois de muito tempo o celular iniciou. Agora vamos começar aqui. Não sei se vocês estão vendo aí, eu vou conseguir enxergar. Vamos dar um clique aqui na setinha aqui, está apontando para a direita. Pronto, eu vou ignorar essa parte do Wi-Fi aqui porque senão o vídeo vai ficar longo demais, beleza? Vou ignorar tudo aliás. Só para chegar na parte inicial aqui. Vamos concluir. Prontinho. Está vendo só? É um procedimento bem simples, rápido, tá? Ele é bem fácil de mexer. É um celularzinho comum, bem bacaninha, tá? Para quem não gosta de muita tecnologia, ele é muito bom. Aconselho. Então é isso aí galera. Muito obrigado pela atenção. Se você é inscrito no canal, deixe o like. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aí para estar ajudando a equipe. Obrigado pela atenção e fui!